No nosso trabalho, iremos explicar sobre o algoritmo de Kruskal, por quem e quando ele foi proposto, como ele funciona e a sua aplicabilidade. Ele foi publicado por Joseph Kruskal em 1956. O seu problema é encontrar uma MST, ou seja, uma árvore geradora de custo mínimo de um gráfico curso nas arestas. Mas e aí, como ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. Ele cria uma floresta onde cada vértice é uma árvore independente. O curso das arestas são números reais arbitrários, positivos, nulos ou negativos. O problema tem solução se, e somente se, o gráfico for conexo. Mas como assim uma floresta, uma árvore geradora mínima e um gráfico conexo? Boa pergunta, William. Explica aí pra gente. O que é uma floresta geradora mínima? Uma floresta geradora é um conjunto de árvores geradoras, onde há pelo menos uma aresta ligando um par de vértices, sendo criada por um gráfico desconexo. Como na árvore geradora, na floresta também não há ciclos. O que é uma árvore geradora mínima? A árvore geradora mínima de um gráfico é uma árvore que contém todos os vértices de um gráfico, e não há aresta entre eles que formem um zíper. As árvores geradoras mínimas podem ser feitas em gráficos conexos. Logo, todo gráfico conexo tem pelo menos uma árvore geradora mínima. Grafo conexo. Um gráfico é conexo se há pelo menos uma cadeia ligando cada par de vértices. Logo, é um gráfico onde eu consigo sair de qualquer ponto e chegar a qualquer ponto. Para implementarmos o algoritmo, criamos um conjunto A, contendo as arestas do gráfico. Enquanto o conjunto A não for vazio e a floresta não for geradora, removemos a aresta de menor peso do conjunto A. Se a aresta removida conecta duas arestas, adicionamos a floresta e combinamos as árvores. O algoritmo testa se uma aresta adicionada ao conjunto A forma um ciclo. Se esse ciclo é formado, ele deixa de ser uma árvore geradora mínima, pois uma árvore não possui ciclos. Agora vamos explicar na prática o que explicamos na teoria, de um modo simples, rápido e claro. Peguei como exemplo, cidades de Minas Gerais, sendo representada como vértices, com as suas respectivas arestas, com os pesos, representando em quilômetros uma distância aproximada de uma cidade até a outra, gerando esse grafo. Vamos agora executar o algoritmo de Kruskal nele e achar uma árvore geradora mínima para ele. Para executarmos o algoritmo de Kruskal, inicialmente construímos um conjunto A, onde possuímos os vértices 1, 2 e ordenamos ele pelo peso, do menor para o maior, onde esse peso, no caso, é referente à distância de uma cidade a outra, em quilômetros. Vemos ele da seguinte maneira. De Unaí a Patos de Minas, temos 200 km, de Nanuque a Montes Claros, 250, de Patos de Minas até Uberlândia, 280, de Belo Horizonte às Unas de Fora, 300, e assim sucessivamente. Após criarmos esse conjunto A, podemos ver abaixo os vértices. Percebemos que eles não possuem arestas interligando um aos outros. Temos então uma floresta, ou seja, um conjunto de vértices, onde cada vértice, que no caso seria a representação das cidades, é uma árvore independente. A partir disso, levando em consideração que cada vértice é uma árvore independente, vamos pensar da seguinte forma. Unaí e Patos de Minas pertencem à mesma árvore? No caso não, então podemos interligá-los. Nanuque e Montes Claros pertencem à mesma árvore? Não, então podemos interligá-los. Patos de Minas e Uberlândia pertencem à mesma árvore? No caso não, então podemos interligá-los. Belo Horizonte e Juiz de Fora pertencem à mesma árvore? Não, então podemos interligá-los. Montes Claros e BH? Também não, então podemos interligá-los. Belo Horizonte e Patos de Minas pertencem à mesma árvore? Também não, então podemos interligá-los. Belo Horizonte e Nanuque pertencem à mesma árvore? Sim, eles já pertencem à mesma árvore. E se interligarmos, iremos gerar um ciclo. E vai deixar de ser uma árvore. E Belo Horizonte e Unaí pertencem à mesma árvore? Também pertencem. Se interligarmos, estaremos gerando um ciclo. Então, estes dois últimos, podemos excluí-los. Assim, geramos uma árvore geradora mínima para este grafo. O algoritmo de Kruskow só termina quando possuímos N-1 aresta, onde N é o número de versos. Podemos ver que o nosso grafo possui 7 versos e 6 arecas. Podemos concluir, então, que chegamos ao fim do algoritmo. Vaseado nisso, podemos chegar à conclusão que a nossa árvore geradora mínima possui um peso de 1.780 km. Chegando a essa conclusão, somamos o peso de todas as arecas da nossa árvore. O algoritmo de Kruskow tem diversas aplicabilidades. Alguns exemplos dentre elas são esquemas de bancos de dados, algoritmos genéticos, ferramentas para avaliação de performance e otimização de consultas. Este foi só algum dos exemplos das suas diversas aplicabilidades. O algoritmo é bem vasto e muito utilizado em diversas áreas. Assim chegamos ao final do nosso trabalho. Espero que tenham gostado e aprendido. Obrigado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma